Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra falar de um visitante intrometido que insiste em estar nascendo em nossos vasos, tá? Muitas pessoas têm dúvida do que se trata, se é um tipo de cogumelo, se é um tipo de fungo, se é uma planta, se é um bichinho, se é um dinossauro, enfim, surgem essas dúvidas sobre o que seria isso, se faz mal pra planta, por que que isso acontece, por que que nasce, eu tô falando dos ciantros estreatos. Ele é um tipo de fungo, ele nasce no vaso quando tá com um clima muito úmido, tempos chuvosos ou quando você rega bastante o seu vaso. Fora a questão da umidade, é comum ver ele quando você usa um substrato muito rico em matéria orgânica ou algum tipo de composto que venha de madeira, né? Casca de pinos, o substrato vegetal ele tem na composição dele, casca de pinos curtida, casca de pinos triturado. Essa madeira, quando ela começa a entrar em decomposição junto à umidade excessiva do vaso, vai aparecer esse tipo de fungo, tá? Eu vou deixar aqui algumas imagens que eu fotografei hoje. Tem alguns vasos com esse tipo de fungo, isso porque antes eu usava na cobertura dos meus vasos a casca de pinos triturada. E aí agora eu troquei tudo por argila expandida triturada, então alguns vasos já não estão nascendo, mas os que ainda tem essa cobertura de casca de pinos, né? Com a chuva, com as regas, essa casca de pinos ela vai se decompondo e aí vai surgindo esses tipos de fungo. Ele tem uma base, ele é conhecida como o ninho de pássaros, né? Isso porque esse formato dele com essas... como se fossem uns ovinhos, né? Até parecem alguns ovinhos aí na foto. Então essas aí são sementes. Essas sementes, elas eclodem, né? Elas saltam assim para outros vasos, alguns outros espaços com a chuva. Então com a rega, quando cai uma gotinha de água lá dentro, automaticamente ela libera essa semente e essa semente vai para o vaso, vai para o chão, vai para as folhas, enfim, onde elas caírem e tiver umidade excessiva, vai fazer essa germinação. Então se você tem plantas cultivadas no tempo, né? Onde pega toda a chuva ou se você faz uma rega mais constante, né? Então você vai ter uma certa probabilidade de aparecerem esse tipo de fungo aí nos seus vasos, tá? Então caso vocês não queiram esse tipo de fungo, aí eu sugiro que vocês utilizem um substrato que na composição não tem a casca de pinos triturada e claro também um controle maior na rega, né? Pessoal, que eles não fazem mal algum para a planta, tá? Ele está ali para ajudar na decomposição dessa matéria orgânica, seja ela pedaços de casca de pinos, pedaços de madeira, que está ali presente no substrato, junto com a umidade do substrato também. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo ao canal. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Não esqueça de clicar no sininho de notificações. Dessa maneira você será informado assim que eu postar novos vídeos. Tchau! Tchau!